Bom dia, gente! Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui está bem também. Eu vou tirar meu chinelo aqui. Vou tirar meu chinelo, porque hoje eu estou de chinelo de dedo e não pode dirigir chinelo de dedo, então eu vou tirar aqui e vou deixar aqui no cantinho. Estou indo ali levar o Davi para tirar sangue, que hoje ele tem que fazer exame. Está ali atrás. Acabei de acordar ele. E estou indo lá levar ele lá. Gente, e chegou... Chegou, gente, minha habilitação. Chegou minha habilitação permanente. O que fala? Acho que é permanente. É, e o Davi está falando que é para eu falar para vocês que tem elevador lá onde ele vai. E é isso, gente. Minha habilitação chegou. Estou muito feliz. Nossa, graças a Deus. Agora sim, né? Está tudo certo. Passou um ano, não tive problema. Chegou a habilitação nova. Que benção. Vou ligar o carro aqui. Ai, eu tenho que pôr o banco um pouquinho para frente. Aí. Vamos ligar o carro aqui. Baixar o freio de mão. Está certo. Não está vindo ninguém. Já está em primeira. Bora lá. Então, o vídeo hoje é dirigindo comigo. O carro está quase na reserva. Já entrou na reserva, né? Mas vai dar para ir. Estou subindo de primeira que tem um morrinho aqui para subir. Segunda. Entrou na reserva igual a Fusca. A Fusca também entra na reserva, né? Estou indo levar o Davila para fazer exame. Semana que vem tem médico. Na verdade, ele tem que voltar no médico agora em março. Só que o médico vem uma vez no mês. Não sei se ele está vindo mais vezes não. Mas antes ele vinha uma vez no mês. Oi. Aí tem elevador ali onde o Davila sai. Toda vez que ele vai lá, ele quer andar no elevador um pouquinho. Vamos ver se essas moças vão deixar só andar no elevador, né? Aí, gente, o médico vem dia 6 e eu marquei. Esqueci de marcar antes. Eu mandei mensagem semana passada. Hoje é quarta-feira, tá? Mandei mensagem semana passada e dei certo que eu vou virar aqui. Pronto. Aí, eu mandei mensagem lá no consultório semana passada. Mas eles falaram que não tem vaga. Vou tentar o encaixe. Dia 6. Ele vem dia 7. Dia 6 eu mando mensagem lá para ver se tem vaga. Se não tiver, vai ter que ficar para o mês que vem. Mas eu vou fazer o exame de sangue hoje porque eu não sei nem se vai dar tempo. Hoje é dia 28. Então, não sei se vai dar tempo. Porque tem exame que demora 15 dias, né? E dia 7 já é semana que vem. Mas vamos ver. Tomara que dê certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Tem bastante exame para fazer, sabe? Esse exame é mais para controlar a questão da medicação no organismo dele, né? É uma picadinha de chupilha. É uma picadinha bem pequenininha, né? Eu acho que vou parar aqui. Acho que vou parar aqui. Porque eu não sei se vai ter vaga. Mas eu vou parar aqui mesmo. Vou parar aqui, mas não vou parar lá na frente. A gente tem uma galha ali pra parar. Vou parar aqui, ó. Vamos, Davi, parar aqui, ó. Gente, eu coloquei o suporte do celular bem em cima do coisa, gente. A gente tem algum problema pra eu ver. Acho que deu certo. Vamos parar por uma, não sei se Deus quiser, né? Acho que deu certo. Vou um pouquinho pra frente, né? Só pra ajustar o... Que pronto. Deu certo. Eu parei o... Eu parei o... Eu parei, não. Eu coloquei o suporte do celular bem em cima da onde que eu vou olhar. No retrovisor, gente. Pronto. Gente, olha que burrice. Coloquei o celular bem em cima ali, ó. O suporte bem aqui no vidro. Ó o Davi. Fala oi, Davi. Tá tudo? Ó, eu dei um beijinho nele. Tá com o bochecho cheio de batom. Então vamos lá, né, Davi? Tirar o sangue, né? Aí, depois você vai de novo, então, pra você... Ó lá. Ó lá. Gente, sempre que o Davi vai nesse lugar, né? Ou passar no médico, ou fazer exame, ele quer andar no elevador. Então se ele se comporta, tudo certinho, ele andou no elevador. Hoje ele se comportou, né? Aí ele ganhou a recompensa, que é descer e subir do elevador. Cuidado pra você não assustar de novo. Passar aqui, ó. Agora, gente, nós vamos embora. Tá tudo certo. O Davi não deu um pingo de trabalho, gente. Nossa, graças a Deus, toda vez que vai tirar sangue, ele não dá trabalho. Isso, gente, desde quando ele era bebezinho. Desde quando ele era bebezinho, ele não dava trabalho, sabe? O bom que o trabalho que dava era a questão, assim, que... Que a veinha dele era muito fininha. Dava bastante trabalho nessa questão, sabe? Mas, assim, de chorar, de não querer fazer escândalo, ele não dá trabalho nessa questão, não. Tem uma vez até que precisava tirar sangue, assim, pra... Era bastante, sabe? Fiz bastante exame. E precisou tirar da virilha. Aí tinha um rapaz que... Eu tava no consultório, né? No laboratório. Aí, se precisar chamar um cara... Deixa eu virar aqui. Aí, se precisar chamar um cara que trabalha no hospital, né? Que era conhecido ali do ano do laboratório, pra poder tirar a veia aqui. Não sei se é femoral que chama, não lembro. Ele tirou aqui da virilha. Porque ele precisava de bastante tubo de sangue. Mas, assim, foi a única vez, sabe? Depois não precisou mais. Mas, nossa... Graças a Deus, ele não dá trabalho. Fica quietinho, tadinho. No fundo, dá até dó. A gente vê que ele tá com medo, lógico, né? Só que... Quem não fica fazendo escândalo... É maluco, doutor? Ai, Davi do céu. A música. Agora chega lá em casa. Ele toma café, né? Agora já é nove horas. Oi. Tem café? Eu vou lá na padaria comprar pão. Olha, esqueci de pôr primeiro. Eu vou lá na padaria comprar pão, tá? Feliz com toddy. Outro farol. Agora eu vou pôr primeiro. Tá um calor, gente. Já cedo. O povo deixa pra atravessar no sinal. Tem hora que abre pra gente. Gente, faz um ano, hein? Que benção, né? Que tira a habitação. Nossa, só tem que... Agradecer mesmo a Deus. Só agradecer mesmo, nossa. E eu acho que tô superando nesse um ano, sabe? Graças a Deus, gente. Medo às vezes eu tenho, gente. Quando é assim... Lugar que eu nunca fui, que é a primeira vez que eu vou, que eu sei que é mais movimentado, eu fico bem mais tensa, sabe? Dá um nervosismo, mas eu vou. Sou até o bigode. Mas, graças a Deus, dá tudo certo, né? Não pode desistir. Tô chegando em casa já. Daqui a pouquinho eu já chego. E eu já vou postar esse vídeo aqui. E vocês, como que estão aí? Estão praticando? Tá dirigindo bastante? Vai perdendo medo? Vai dirigindo? Medo a gente tem em tudo. Na questão de dirigir. Em tudo na nossa vida. Quando você vai começar um emprego novo, você fica ansioso, nervoso. Mas mesmo assim você vai, né? Mesma coisa com dirigir. Aqui abusou de parar, o outro não para. Atrapalha a gente. Agora aqui eu tenho que parar. Aqui também tem que parar. Tem gente que não para, não faz assim. Não para em cima do par e depois... Vai, eles param bem no meio da rua. Aí a gente assusta, né? Tem que fazer certinho, porque assusta o outro que tá passando, né? Chegamos, Davi. Chegamos, Davi. Chegamos, Davi. Falei aqui, mamãe. E ganhou uma medalha. Uma medalha. Ele é muito valente. Ele é muito valente, né? Valentão. Valentão. Que jeito que é um book do valente? É? Parabéns, Davi.